Quando a tristeza invade o coração Penso até em parar Sinto que não tenho mais forças pra lutar E nem mesmo para orar Eu sei que Deus está comigo Ele é o verdadeiro amigo Quando penso em parar Ele me dá forças pra continuar Eu não vou desistir Deus sempre está comigo Meu verdadeiro amigo Eu não vou desistir Deus é o meu refúgio Com Ele eu sei que sempre vou vencer Quando a tristeza invade o coração Penso até em parar Sinto que não tenho mais forças pra lutar E nem mesmo para orar Eu sei que Deus está comigo Ele é o verdadeiro amigo Quando penso em parar Ele me dá forças pra continuar Eu não vou desistir Deus sempre está comigo Meu verdadeiro amigo Eu não vou desistir Deus é o meu refúgio Com Ele eu sei que sempre vou vencer Eu não vou desistir Deus sempre está comigo Meu verdadeiro amigo Eu não vou desistir Deus é o meu refúgio Com Ele é o meu refúgio Com ele eu sei que sempre vou vencer